É o DJ Duras, tá? É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Su, Matheus da Su É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor de São Paulo Quais horas era quem ela vê sentado? Contado, 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 Contado Quais horas era quem... Boninhas de Queijo? É satado É satado É satado Vai ver que tem esbado 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 É o DJ do Rai, tá porra É o DJ Matheus, caralho É o Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É o melhor de São Paulo Faixaria que ela vê senta-no Faixaria que ela vê senta-no Vem senta-no Vem senta-no Vem senta-no Pare-no utar Vem senta-no E aí E aí E aí E aí Tadum, Tadum, Tadum Tadum, Tadum, Tadum